10 horas 23 minutos em Brasília e o prédio do Congresso Nacional está cor-de-rosa. A iluminação especial no mês de outubro é o símbolo mundial da campanha de prevenção contra o câncer de mama. No Brasil a data é lembrada para conscientizar as pessoas sobre a importância de se fazer o exame preventivo. As luzes cor-de-rosa foram acesas assim que a noite caiu. As cúpulas da Câmara e do Senado viraram monumentos de luz, lembrando as pessoas de fazer exames preventivos, como aconselha o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Chamar a atenção não só das mulheres, dos gestores, do conjunto da sociedade, para a importância de fazermos o diagnóstico do câncer de mama logo no começo, o diagnóstico precoce, antes mesmo que a mulher sinta alguma coisa, que note alguma deformação no seio, alguma dor. O importante é fazer o diagnóstico antes que qualquer sinal ou sintoma apareça, porque aí a chance de cura é maior, a cirurgia tem um resultado melhor e a possibilidade do tratamento será muito melhor. Apesar dos avanços da medicina, os casos de câncer de mama têm aumentado nas últimas décadas. A deputada Jô Moraes, da bancada feminina, faz um apelo para reverter essa situação. Este fenômeno, que é o câncer de mama, pode ser evitado, mas está sendo agravado pela, talvez, a dificuldade das mulheres compreenderem a necessidade da prevenção, ou talvez porque a sociedade não divulga o suficiente, que estas são mortes absolutamente evitáveis e nós temos que enfrentar. Estamos vivendo hoje um desafio das metas do milênio. A morte materna é uma das poucas que o Brasil não está conseguindo responder e nesta campanha nós estamos contribuindo também para esse avanço progressista que é a defesa da vida das mulheres. Esse ano, o Acender das Luzes teve um toque sonoro especial. Tudo para lembrar que, descoberto a tempo, o câncer de mama tem cura. Amém.